Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. A resenha de hoje, gente, nós vamos falar do seguinte livro. Trabalho organizado da Thaís Gordinho. Encontra o equilíbrio e significado num mundo cada vez mais sobrecarregado. É a terceira edição, esse que eu comprei, gente, é da editora Gente. E pra quem não conhece a Thaís Gordinho, ela já apareceu aqui no canal outras duas vezes, com os dois primeiros livros dela, que é o Vida Organizada e o Caso Organizado. Vamos lá, gente, por onde que eu posso começar? Vamos falar um pouco da diagramação do livro, que é particularmente linda, eu gostei muito. Eu só não gosto do índice deles, eu não sei o que eles arrumam, porque eu acho um índice pouco prático. Mas, de uma forma geral, também no índice não tem problema. Os primeiros capítulos têm essa página azul. Cada livro teve uma cor principal, esse daqui foi azul, o Caso Organizado eu sei que foi vermelha. O Vida Organizado eu não lembro se foi verdinho ou se foi azul também. Mas todo capítulo tem essa questão da página e tudo tem muito... Ela traz muito exemplo e muito tabela, exercício, igual aqui, ó. E eu acreditei, eu acredito assim, que essa... Imagina, né? Que essa formatação colorida ajuda a tornar o conteúdo mais dinâmico e menos cansativo pra algumas pessoas. Eu falo pra algumas pessoas porque eu particularmente amo esse tipo de conteúdo. Então, assim, pra mim poderia ser tudo preto, mas o azul traz um dinamismo, assim, tira, digamos, o tédio do assunto, né? E aí, gente, o que falar sobre trabalho organizado? Eu, particularmente, tava com medo de ser mais do mesmo, porque o Vida Organizada é muito amplo. O Caso Organizado eu falo especificamente de casa, então sim, é muito específico. E eu ficava assim, gente, trabalho organizado, o que que ela vai falar? Eu pensei... No começo eu pensei que ela ia falar muito mais de trabalho e comecei a achar um pouco meio parecido com o Vida Organizada. A partir de um determinado momento, eu senti a diferença. E assim, e pra mim a parte libertadora que o filme, o filme, ó, o livro teve, foi quando ela fala sobre... Faça as pazes com sua vida profissional. E aí ela fala sobre isso, que a gente não precisa ficar separando o tempo todo a vida profissional com a vida pessoal e tal. Ela também fala que não é pra você ficar um workaholic, só pensa em trabalhar e não sei o quê. Mas pra parar de achar que você é uma pessoa no trabalho e você é uma pessoa em casa. Você é a mesma pessoa e você tem que equilibrar isso. Então pensar um pouco de trabalho fora do trabalho não é um problema. E também querer se organizar pra ter um trabalho mais livre, igual ela fala, numa terça-feira à tarde, se você quiser parar pra ler um livro e cancelar seus compromissos, tá tudo bem também. Então assim, ela propõe uma organização, uma forma de se organizar no trabalho. Ela propõe ferramenta, check-list, ela coloca exercício, igual os outros livros também. Focado pra pessoa conseguir equilibrar e parar com essa síndrome de que, ah, sou produtivo porque sou ocupado. Agora uma coisa é fato, gente. Eu me identifiquei muito, eu consegui ver a aplicação de tudo, de trabalhos ligados a questões associadas a escritórios. Eu acho que tem muitos outros tipos de trabalho que não se aplicam. Trabalhos que eu não consigo nem imaginar como que é, tipo a rotina de um engenheiro. Ele tem coisas ligadas a escritório. Deve ter também coisas ligadas a escritório que precisa organizar com uma ferramenta tipo Trello, talvez. Talvez, sei lá, um cientista, um biólogo, tem umas profissões assim, que não são executadas oficialmente numa mesa, num computador. Que eu fiquei na dúvida se consegue ser aplicável ou não. Mas talvez nessa forma de gerenciar a vida com o trabalho, talvez sim ainda dá pra aplicar disso. Então ficou essa incógnita aí pra mim por não conhecer essas outras profissões na prática exatamente, só ficar imaginando. Mas de uma forma geral, é aquela coisa, gente. É Thaís Godinho, é organização na sua essência. É sempre assim, não tem como não recomendar, sabe? Eu gosto muito do material dela, eu acompanho ela, ela já tá indo pra 5 anos, pelo menos. Eu acompanho o canal, já é o terceiro livro que eu leio, no caso, acho que ela só tem esses 3 mesmo. Eu acompanho o blog dela diariamente, agora eu tô acompanhando o Telegram, ela manda áudios quase todo dia, de 5 a 6, até 8 minutos, dependendo do dia. Com dicas práticas, aplicáveis. Então assim, eu gosto muito do conteúdo dela. E mesmo acompanhando tanto, ela lançando o livro, eu ainda acho necessário ler e gosto. Porque parece que ela faz um resumão, assim. E particularmente do que eu vi aqui, eu acho que do conteúdo todo que ela tem gratuito, pouco se fala do trabalho em si. Ela fala sempre nessa questão mais vida organizada. Pelo menos eu percebo que eu trouxe a diferença. Então, foi muito bom ver as dicas aplicadas. Eu, por trabalhar com papel, literalmente, foi muito bom ver essas dicas aplicadas geralmente no ambiente de trabalho. E poder fazer as pazes com o trabalho pra mim foi, acho que foi divino, assim. Quando eu cheguei nessa parte do livro, eu falei, ah, tá bom, respirei. Então é isso, gente. E essa é a resenha, trabalho organizado, Thaís Godinho, recomendo. Quem tiver interesse de comprar, eu vou deixar o link aqui pra comprar pela Amazon, que aí você também ajuda o canal a crescer. Não deixe de apertar o like aí pra ajudar no crescimento do canal. E compartilha com o seu amigo também, que você acredite que pode estar precisando se organizar mais, tanto na casa, no trabalho, na vida. Thaís Godinho te ajuda em todos os âmbitos aí, beleza? Então é isso. E não deixe de se inscrever, se você ainda não é inscrito, e esse conteúdo fez sentido pra você. No mais, um beijo e até o próximo vídeo.